Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, via internet, via web, como nós costumamos dizer, 24 horas no ar, mas também é transmitido pela TVC, TV Comunitária BH, canal 6 da NET, canal 13 pela Oi, sextas-feiras 21 horas e 30 minutos, aos sábados 11 horas e 30 minutos e aos domingos 19 horas e 30 minutos. E o nosso programa sempre trazendo informações de pessoas que lidam, que vivenciam, que são profissionais da área do meio ambiente. Hoje eu tenho o prazer, eu diria até o privilégio, de ter um convidado especial, porque ele é das pessoas que mais entende da questão de meio ambiente em Minas Gerais, é um experte do ponto de vista técnico e também tem uma vivência pelo fato de ter sido dos primeiros técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, hoje empresário na área de meio ambiente e também presidente do Conselho Regional de Química, Wagner Pedersoli. Wagner, em primeiro lugar, muito obrigado a você pela presença aqui no nosso Ecologia e Cidadania. Ronaldo, o prazer é meu e estamos às ordens para poder colaborar nessa empreitada. Vamos falar um pouquinho primeiro do Wagner, né? Formou Engenharia Química pela Escola de Engenharia, conta pra nós. Eu fiz antes até o curso técnico em Química também, depois a Engenharia Química, trabalhei alguns anos na área empresarial, indústria têxtil, depois numa cervejaria, mas na época exatamente do início, né, do embrião da FEAM, na época a SMA, Superintendência do Meio Ambiente, um ex-professor da Escola de Engenharia, o professor Togo Nogueira de Paula, na época secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, estava exatamente montando a equipe técnica, me convidou e achei que era uma oportunidade boa de fazer essa mudança e fiz. E daí pra frente você conhece a história, né? Além dessa área empresarial e depois também no Conselho Regional de Química, há alguns anos também sou professor na Universidade de Itaúna. Vamos falar um pouquinho de história, um pouquinho até de saudosismo, né? O Wagner falou aqui da SMA, que a Superintendência de Meio Ambiente era na Rua da Bahia, em 1916, lá. Isso, quase em frente ao Metrópole, né, o Cine Metrópole. Sim. E ali as coisas começaram, né, Ronaldo? Quem que são as pessoas, os atores que começaram lá? Professor Togo, você... Professor Togo, professor Jarbas Bruno, já falecido, Luiz Rodrigues Pereira, Miriam Álvares, O Ronaldo Malacca. O Ronaldo Malacca. Um dos fundadores de Quinta Ponta de Treja também. Exatamente. Roberto Messias Franco já estava nesse time? O Messias esteve nesse time uma época, depois o Zé Claudio Junqueira, né? Ambos vindos, oiundos do CETEC. Forte de pessoas qualificadas, competentes, e quase todos estão aí, ou no mercado, na iniciativa privada, ou no poder público. São pessoas que efetivamente, Wagner, conhecem a questão ambiental. Sem contar aquelas grandes figuras, né, professor Hugo Werneck, Ângelo Machado, né, e tantos outros. Eu quero dizer que o Ângelo Machado está vivo, é um professor que merece todas as nossas homenagens, Hugo Werneck, infelizmente já falecido, decano da questão ambiental, ambos orientadores de todos nós, Hélio Valle também, são pessoas que o meio ambiente mineiro deve e deve muito. Com certeza. Wagner, agora vamos falar dos dias de hoje. Conselho Regional de Química, conta um pouco para nós da história do Conselho. Olha, o Conselho Regional de Química, ele foi criado em junho, 18 de junho de 1956. Nosso saudoso JK tinha acabado de assumir a presidência, e foi o responsável pelo sancionamento desta lei, que criou os profissionais, homologou, né, e criou os profissionais da Química. Entre eles, os técnicos de nível médio, os licenciados, os bacharéis em Química, em Química Tecnológica, e também os bacharéis em Engenharia Química, e obviamente as suas várias áreas de atuação, né, alimentos, metalurgia, papel e celulose, texto, curtume, petroquímica, tintas e vernizes, cosméticos, o campo é vastíssimo. O engenheiro, ele vai se matricular no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou no Conselho Regional de Química? Como que ficou essa situação? Olha, a legislação é muito clara, né, se nós observarmos a legislação do CREA, em momento algum nós vamos encontrar qualquer direcionamento para Química como Ciência, Química como Tecnologia, Química como Engenharia. E quando o Conselho de Química foi criado, exatamente eles entenderam que a Engenharia Química e as suas várias áreas eram, ou tinham que ser separadas das engenharias, que a gente diria as engenharias físicas, notadamente civil, eléfico e mecânico, e as suas várias áreas também de atuação. E desde então, os engenheiros químicos passaram a ser registrados nos Conselhos de Química. Obviamente que até aquela época, o CREA já existia há mais ou menos 20 anos, os engenheiros químicos que existiam estavam registrados no CREA. Então isso criou um certo transtorno nesses anos que se seguiram. E obviamente, naquela época, o CREA já era um conselho grande, quando o Conselho de Química estava nascente, começando. Nascente. Então essas coisas vêm se equacionando mais ultimamente. Então os engenheiros recém-formados, os mais novos todos, são registrados no Conselho de Química. E aqueles antigos, ou muito antigos, continuam no CREA. Mas a tendência é, obviamente, as áreas da engenharia química serem todas ligadas ao Conselho Regional de Química. Hoje, qual que é a função principal do Conselho Regional de Química? Olha, nós temos até um slogan que fala exatamente isso. Em defesa do profissional da química, óbvio, nós somos uma instituição que cuida da classe profissional da química, mas também em defesa da sociedade. E quando nós falamos em defesa da sociedade, nós estamos falando naquela defesa ampla. Os alimentos que são consumidos, os produtos domos sanitários, os produtos cosméticos, os produtos auxiliares, não é verdade? Obviamente, aí dentro, toda a questão ambiental, que, antes de tudo, é uma questão social que nós sabemos. Então, o papel do Conselho, dos Conselhos, de um modo geral, é esse mesmo. A defesa daqueles profissionais que representa, mas também a defesa da sociedade como um em todo. Vaca, você me disse, que nós estávamos batendo papo, onde eu vim para cá, para gravar, que o Conselho Regional de Química tem uma abrangência hoje no território mineiro. Mas o território mineiro são 853 cidades. São 600 mil quilômetros quadrados, o estado de Minas do tamanho do país, França. Como que uma ordem que você daqui, emana daqui de Belo Horizonte, chega nas cidades mineiras? Olha, o Conselho, quando foi criado, há 50 e poucos anos atrás, foram criados cinco regiões iniciais. E Minas Gerais ficou na segunda região, juntamente com Goiás, Bahia e Sergipe. À medida que o desenvolvimento foi chegando, esses estados foram desmembrando, e hoje a segunda região é exclusivamente o estado de Minas Gerais. Por isso a gente só faz a menção à CRQ-MG Minas Gerais. E nós temos, obviamente, para atender esse estado tão grande, um número de delegacias razoáveis. Já são 12 delegacias no estado, obviamente, naqueles centros, naqueles polos regionais. Uberaba, Uberlândia, Varginha, Posto de Caldas, Juiz de Fora, Baladares e Patinga, Montes Claros. Então essas delegacias ajudam muito, porque, obviamente, eles estão na frente do acontecido. Uma coisa muito interessante também é que os cursos de Química têm crescido muito no estado. Só para você ter uma ideia, em termos da Engenharia Química, até 2005, mais ou menos, eram dois cursos no estado. Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Uberlândia. Hoje são 17 cursos. Praticamente todas as federais têm o curso de Engenharia Química e mais oito ou nove instituições particulares também com o curso de Engenharia Química. Você acha que essa questão é importante, essa questão para todos nós, da Engenharia, da Engenharia Química, mas você acha que essa ampliação deve-se um pouco já à sensibilização, à conscientização ambiental que os governos, que a própria sociedade começam a tomar? Eu brinco com os meus alunos e meus conhecidos, falam, olha, gente, a questão ambiental é multi-, inter- e transdisciplinar. Mas eu não tenho dúvida que o profissional da Química tem uma parcela gigante na área ambiental. Gigante. Exatamente porque a Química, na realidade, quando a gente fala de Química, nós estamos falando também de processos físicos e biológicos ou bioquímicos inseridos. Então ela envolve a vida, envolve o ambiente, envolve a Terra como um todo. Então não tem jeito de ficar fora disso. Então eu acho que a participação é muito grande. A gente, inclusive, viu nascer a Engenharia Ambiental, que na minha época era oferecida na forma de especialização, mestrado e doutorado, não existia graduação, mas exatamente por causa desse foco ambiental muito grande. E é verdade que muitos dos engenheiros químicos acabam fazendo os seus cursos de pós-graduação na área ambiental, como foi o meu caso. Eu já tinha um mestrado na área de cervejaria, muito bom também, né, Ronaldo? Sim, muito bom também, muito simpático, muita garota. Mas acabei fazendo um outro mestrado na área ambiental. A manutenção do conhecimento, o Conselho Regional de Química promove seminário, promove fóruns, promove congresso. Como que vocês continuem formando profissionalmente os formandos ou já formados em Química e outras atividades correlatas? Ronaldo, nós temos uma parceria grande com as universidades e escolas técnicas formadoras de profissionais da Química, com os sindicatos profissionais da Química de Minas Gerais e com as associações. Associação Brasileira de Química, Sociedade Brasileira de Química e a Associação Brasileira de Engenharia Química. E em conjunto, nós promovemos, de dois em dois anos, um congresso mineiro de química. Simpósio, congresso, fórum, né? Muda um pouquinho, às vezes, o formato. De dois em dois anos. O último foi exatamente no ano passado, quando nós comemoramos o centenário do segundo prêmio Nobel da Madame Quirie, não é isso? E foi direcionado, então, o ano inteiro de 2011 como o ano internacional da Química. E nós fizemos um grande evento na nossa sede ali do bairro Floresta, que a gente denomina de Casa do Profissional da Química, Presidente JK. Lá, então, é um centro de encontro mesmo das associações, do sindicato, do conselho, das empresas, dos profissionais e assim por diante. Eu não posso deixar, Wagner, de aproveitar a sua competência, o seu conhecimento na área ambiental, na área da engenharia química, mas também lembrar do Wagner, é empresário, né? Você tem alguns anos, uma empresa competente, muito qualificada, e que é a Ingequisa. E você está num processo agora de crescimento, de consórcio da Ingequisa. Conta pra nós. Exatamente. A partir da minha aposentadoria na FEAM, sou um ex-funcionário da FEAM, eu e mais alguns colegas, nós montamos uma pequena empresa de consultoria na área ambiental. Essa pequena empresa cresceu, e hoje, além dos serviços de consultoria, provavelmente dito, a gente oferece também projetos, e principalmente a parte laboratorial, a parte analítica ambiental. E nós vimos no Estado surgirem empresas multinacionais de grande porte. E isso aí, obviamente, modificou a estrutura comercial no Estado, e nós recentemente buscamos uma parceria muito importante, que é com a empresa Corplab. é uma empresa que já está no Brasil desde 2005, ela é sul-americana, tem atividades também na Argentina, no Equador e no Peru. E a partir agora de junho, primeiro de junho, nós firmamos essa parceria, Ingequisa Corplab, exatamente para atender com maior espectro as necessidades. Hoje, as duas empresas estão certificadas em mais ou menos 1.200 parâmetros com relação à norma NBR ISO IEC 17025, que é aquela que disciplina todo o trabalho analítico, laboratorial na área ambiental. Vai ser um prazer, um privilégio conversar com você, engenheiro químico, professor, empresário, presidente do Conselho Regional de Química, mas o tempo vai ser, o tempo é curto. Muito obrigado a você pela entrevista. Ronaldo, eu que agradeço, me coloco à disposição sempre que você precisar. Nós que somos colegas, fundadores da Gloriosa.terra, estou às ordens e sempre que precisar, estamos aí. Eu quero dizer a você que o meio ambiente tem história em Minas Gerais e dessa história da competência participa o engenheiro Wagner José Perdasola e nosso entrevistado de hoje. Eu quero também agradecer a sua participação e até o próximo programa. E aí 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 Tchau, tchau.